Então quer dizer que você é Cameron Shipper, mas não conhece as teorias de Cameron Como a do Sol e da Lua, por exemplo Ou a da Unicórnio e Dragão Os seus problemas acabaram porque está no ar O Pantão Spatão Oi, eu sou o Luiz e você está no canal Aquele Fã Já se inscreve se não é inscrito, ativa as notificações Para ficar sabendo quando tem outros vídeos E seguinte Essa nova demanda de Pantão e Sapatão Agora vamos estar vindo aí Pantão e Sapatão 1, 2, né? Hashtag 2, 3, 4, 5 Para vocês se situarem Ah Luiz, eu assisti então o 2 e o 3 Então está faltando assistir o primeiro Está faltando assistir o quarto Está me entendendo? Para vocês ficarem aí ligados nos Pantões que vocês perderam Eu não vou numerar os Pantões antigos São só mesmo esses novos que eu postei este mês Eu decidi começar a fazer vídeos falando sobre as teorias Cameron Porque tem muita gente com muita dúvida aqui no canal Como eu falei no vídeo no Pantão passado Tem gente até que não sabia o termo Alice De como eu usar esse termo Porque a gente chama Ligar o modo Alice Então assim, para não ter mais dúvidas Eu resolvi começar a explicar as teorias antigas Mostrar como estão atualmente E assim sucessivamente A teoria de hoje É a do solo da lua Uma das mais famosas Uma das primeiras provavelmente de Cameron E eu amo essa teoria E tem tudo a ver principalmente com depois Camila Mostrando aí a música On to the moon Não é mesmo Camila? Quer dizer, bicho Camila dá a gente aí Todos os pretéritos perfeitos Para quem não conhece Existe uma história em torno do sol e da lua Existe um romance em torno do sol e da lua Quando eles se encontraram pela primeira vez Num eclipse Eles se apaixonaram e começaram a viver Uma linda história de amor Só que aí Deus decidiu Que o sol iria iluminar o dia E a lua iria iluminar a noite Então eles teriam que ficar obrigados A viver separados E aí ambos vivem separados Até hoje a gente vê o sol A gente vê a lua de noite O sol finge estar feliz A lua não esconde sua tristeza E isso é bem interessante a gente focar Mais na frente Principalmente quando a gente descobrir Quem é o sol e quem é a lua E isso se encaixa perfeitamente também O sol finge estar feliz É radiante É alegre E a lua não consegue esconder sua tristeza E aí Deus vendo o amor do sol pela lua E da lua pelo sol Ele decidiu o seguinte Que é justamente o eclipse Que a gente conhece hoje em dia Ele decidiu que nenhum tipo de amor Deveria ser impossível O amor tem que ser possível Então ele decidiu criar o eclipse Que é quando a lua e o sol se encontram E podem se amar Ai que lindo bicho Mas aí você deve estar se perguntando Luiz bicho Até agora eu só ouvi historinhas aí Da lua e do sol Eu quero saber o que Cameron tem a ver com isso Calma querida imunda Calma querida imundinha Porque tudo começou gente Quando a Lauren reblogou lá no Tumblr Uma imagem do sol e da lua Aí depois a Camila postou também no Instagram A fotinha do sol e da lua Com os dizeres E o universo disse eu te amo A Lauren inclusive tem dois pingentes de sol e da lua A Camila depois apareceu com o pingente de sol E a Lauren sempre aparecia depois só com o pingente da lua Mas aí gente aí vem a questão Quem é o sol Luiz? Quem é a lua? Pela teoria né O sol é a Camila E a lua é a Lauren E quando a gente pega a história mostrando que O sol finge ser alegre e radiante né O sol está fingindo estar feliz A gente pega muito a Camila Porque a gente percebe como a Camila é divertida É brincalhona É pra cima Mas a gente sente uma tristeza no olhar Muitas vezes a gente sente que a Camila Ela não está 100% feliz Por algum motivo Então isso é bem forte né Se você comparar a história do sol e da lua E a lua ela está triste E aparenta ser triste Enfim Ela não consegue fingir não estar triste E você vê claramente a Lauren né gente Eu percebo que a Lauren ela carrega mais Ela expõe mais essa infelicidade dela Por mais que ela esteja com um tag Por mais que ela esteja se divertindo Até você percebe como a Lauren muitas vezes Aparenta mais a sua tristeza As pessoas também acham que a Camila seja o sol Não só por isso né E nem só pelo pingente Mas também porque a Camila uma vez Comentou num blog lá Dizendo assim Que tinha escrito assim Casou-se com a lua E a Camila foi e comentou lá Eu Então as pessoas dizem Ah então ela é o sol e tal Anos e anos se passaram Não é mesmo Camila saiu da banda Nossa amiga Lauren A reggae está em carreira solo também Tutupom E o que acontece gente Quando a Camila estava fazendo o álbum dela né Ela já comentou várias vezes Que tinha uma perspectiva de álbum Tinha uma ideia de álbum Muito diferente do álbum Camila que saiu Esse álbum inclusive tinha a música Only to the moon Que fala sobre uma pessoa que está apaixonada E que está apontando ela ir para a lua E que enfim Tudo maravilhoso Então assim E essa música ficou fora do álbum Porque a Camila disse que depois né Ela decidiu fazer um álbum diferente Porque o álbum que ela estava fazendo Era para uma pessoa E agora ela queria fazer um álbum dela né Com a cara dela Mas sobre ela Então está escancarado né Only to the moon É a música que a Camila fez No ápice do amor que ela sentiu pela Lauren Tipo assim É uma música realmente apaixonante É uma música muito bonita A letra é muito bonita Então assim É uma música que Meio que representa muito aí Essa teoria do sol e da lua Eu acho gente Que tudo bem que a gente tem Essa questão né Do sol e da lua Cada um ser um sol ou a lua Mas eu acho que isso mescla muito Sabe Eu não acho que seja fixo apenas o sol Ou fixo apenas a lua Eu acho que a teoria Fica mais assim É como se as duas fossem o sol e a lua De uma certa forma Sabe E as duas estivessem Nessa questão do sol e da lua Eu não acho que fica Entre uma e outra Com um e outro Sabe Eu acho que quando uma é a lua A outra é o sol Quando uma é o sol A outra é a lua Elas ficam mesclando isso Eu não acredito que seja Uma pessoa específica Sabe o sol e do sol e do sol E eu estava me perguntando E eu estava me perguntando Você se inventou mais para o sol e do sol Ou para o sol e do sol Ou para o sol E por favor? Porque eu só lembro Porque eu lembro de uma criança E eu estava me perguntando E eu estava me perguntando E você sempre vê E eu não sei por que eu personifico A lua como ela Mas eu faço E então Mesmo em músicas Que eu escrevo Eu personifico A lua e o sol A lota As pessoas Eu não sei por que eu faço Definitivamente Definitivamente Para o Definitivamente Para o Ai tu puta Que pariu Caralho Caralho Estou treinando Caralho 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 Mas como isso é uma teoria Fica sempre aberto A interpretações Tem gente que Enfim Não acredita Tem gente que acredita Eu acho que Essa é uma das teorias Que eu mais acredito Sabe Porque tem muito a ver Não só a história de Cameron Mas também a história Do sol e da lua Tudo se encaixa muito E enfim É muito É muito lúdico É muito bonito Tudo isso Mas agora Lógico Eu quero saber de vocês O que é que vocês acham Dessas teorias todas Quer dizer Teorias todas não Sol e da lua O que é que vocês acham Quais teorias Vocês querem saber Sobre Cameron Eu estou pensando em fazer A próxima Do dragão e unicórnio Mas comentem aí Quais vocês querem saber Para vocês Isso de A Camilla ser o sol E a Lauren ser a lua É realmente Real oficial Ou vocês acham também Que podem mesclar Entre as duas Elas podem brincar Com isso Para poder também Enganar um pouco a gente Ou não É isso mesmo Comentem embaixo Que eu quero ficar sabendo A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou